Gravando, todo mundo? Beleza. Deixa eu conferir se eu tô gravando de novo mesmo aqui. Meu Audacity travou. Ai, mas... Sério mesmo? Ai, que delícia. Você tá gravando pelo Audacity? Travou. Peraí, 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 peraí. Ah, pronto, o destravou, que bom. Destravou? Deixa eu ver. Cara, por incrível que pareça, o computador ficou muito lento, muito lento. Deixa eu fechar o Photoshop aqui. Talvez seja isso. Ele tá muito lento aqui. Deixa eu fechar aqui a renderização do vídeo 4K que eu tô fazendo. Caramba, o Tiago sempre atrasando a gravação, cara. Atrasando eu fui primeiro a entrar, você demorou o maior tempão pra entrar? Pô, fala sério. Tô vendo aí. Quem estamos esperando pra começar a gravação? Vai, manda ver. Fala, discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Tiago. Aqui é o Matheus. Estamos em mais um podcast do Barquinho, junto com os nossos tripulantes. Tiago André Monteiro, nosso querido TAM. Oi, tudo bem, galera? Eu sou o TAM, vulgo TAM, arroba, Twitter, aí, isso aí. E também estamos aqui com a nova navegante que você já deve conhecer, Carol Simão. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a única menina representando aí a categoria. Vamos botar a ordem na casa agora. Categoria de lascar, então. A Jaque se recusa a gravar com a gente? A Carol tá representando aqui, ó. E aí, se você quiser a Jaque de volta também, baixe a anela lá no Twitter, Jaque, berline, X, B, alguma coisa assim, e a gente põe aí. É que ela tá em outro nível, né, cara? É, a Jaque tá em outro nível. A Jaque tá em outro mundo agora, né? Ela tá em outro mundo agora. A gente lança a pessoa e a ingratidão toma conta da vida dela. Impressionante. Meu Deus. Estamos aqui reunidos, então, em mais um podcast do Barquinho. Fala, fala sobre mudanças. A gente já fez um podcast sobre mudanças lá atrás. Acho que foi o episódio 41. Faz muito tempo. Mas hoje a gente vai fazer mais ou menos uma recapitulação do que mudou. Desde o último podcast regular do Barquinho, que a gente nunca parou, mas, né, e até o momento atual. Então aí, o Tan e Carol, também vão, a gente vai tentar fazer uma máquina do tempo aqui. Resgatar o que mudou, o que não mudou, o que faz de nós, nós mesmos, né? Vamos puxar aí um barco de Teseu, aproveitando aí o seriado WandaVision, e puxar aí essas discussões. Continuamos nos mesmos, mas mudando? Como é que é isso aí? Tudo isso e muito mais, logo mais. Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Bom, gente, pra começar falando sobre mudanças, vamos puxar aqui o nosso querido Tan e a Carol pra falar das mudanças que estão acontecendo aqui no Ictus. Fiquei sabendo que tem um monte de novidade agora pra março, né? Já passou o carnaval, que ninguém pulou Mas, né, depois do carnaval é que o povo começa a trabalhar O coronavírus também resolveu trabalhar depois do carnaval Então, vamos lá, o que que tá acontecendo aí no Ictus? É, de mudança não é exatamente a palavra correta, eu acho A palavra correta são novidades, né? A grande primeira novidade é o retorno do Marquinho, né? Que a gente tá mega feliz que agora sim, depois daquela... Primeiro episódio pré-férias, né? Que foi quase uma piada de mau gosto Como assim? Olha... Piada de mau gosto é voltamos, beleza, a gente volta daqui três meses Essa é a piada de mau gosto Olha, pelo menos com uma data de retorno, né? E a data sendo cumprida, isso é o melhor As piadas tão evoluindo do Thiago pra Douglas Adams agora É que eu tava ouvindo que vocês gravaram no Mochileiro da Galáxia Foi legal É, falando nisso A Sarah tá até hoje conversando com aquele podcast Ela pediu pra eu prometer pra ela que quando a gente gravar sobre o apanhador do campo de centeio Ela tem que ser convidada, viu, Carol? É um livro pra gente mandar no clube em algum momento É só pra ela gravar Vai ser um livro que ela me obrigou a ler Você obriga ela a ler Timothy Keller, é isso, né? É, mas Timothy Keller é fácil, 40 páginas do livro Depende do livro, depende do livro Tá bom, vai, segue Bom, beleza, a gente tem algumas novidades, então Como eu já falei, a primeira é a volta firme e persistente aí do barquinho Toda última sexta-feira do mês você vai ter, então E aí as mudanças mais básicas, assim, é Antes a gente tinha os podcasts às terças-feiras E agora todos eles vão ser sempre às sextas-feiras A gente tem, já tinha, né, a nossa série de diários de leitura Que por enquanto segue de segunda, quarta e sexta Então a gente tem três dias da semana, sempre de manhã, em torno das sete da manhã Um episódio pra quem tá acompanhando as leituras com a gente De sexta-feira às cinco da tarde Tanto o NB quanto qualquer outra sexta-feira Vai ter os episódios do Ictus Podcast Aí tem conversa de peixe grande, história de pescador Esses todos os episódios que vocês já conhecem E a última sexta é sempre reservada pro barquinho Mas não são as novidades mais quentes, assim, no momento, né, Carol? Conta aí um pouquinho Então, a gente arrumou a casa Arrumamos algumas falhas que a gente tinha internamente E criamos novos planos de assinatura Então, pra quem já seguia a gente Nós tínhamos fixos cinco planos, né? Que eram quatro infantis E o plano do peixe grande, que é o da curadoria Nós agora vamos ter mais três planos Um deles está encabeçado pelo Paulo Wong Lá do podcast Contexto Ele que vai fazer a curadoria desse plano Então, é como se fosse um plano dele dentro do Clube Ictus, tá bom? Esse plano vai se chamar Plano Bíblia E ele vai indicar livros pra quem gosta de estudar teologia, assim Ele vai seguir uma ordem, assim, de assuntos Planejada pelo próprio Paulo E aí, então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais de teologia De Bíblia, assim, do zero Nos assuntos mais diversificados aí Esse é o plano pra você Plano Bíblia lá no ictus.com.br E esse plano começa já As assinaturas começam em abril, tá? Dia 1º de abril E não, é mentira Essa piadinha vai seguir, né? Mas, ao longo do mês de abril todo Você vai poder assinar esse plano Pra receber o seu primeiro kit em maio Assine em abril, receba em maio Isso aí Assine em abril, recebe em maio E aí, em maio, renova a sua assinatura pro kit de junho E assim segue Esse é um dos planos Pra quem gosta mais de teologia E quer se envolver um pouco mais Lembrando que o plano Peixe Grande Ele é meio que híbrido, tá? A gente manda livros de teologia Não, normalmente teologia acadêmica não Mas livros cristãos Misturados com livros seculares Gosto desse termo, mas enfim Não cristãos Então não é peixe grande É anfíbio grande Nossa, meu Deus Você falou que é híbrido, pô Pode ser uma minta aquática também Uma baleia Pode ser A baleia E aí, Carol Qual outro plano aí que a gente vai lançar? Nós vamos lançar Um plano que vai ser focado mais nos bebês Nos recém-nascidos Ah, mas o meu filho Eu ainda estou esperando o meu filho Ou Ele é muito pequenininho Olha, vocês não têm ideia Da procura que a gente tem De mães Pais também, enfim Procurando livros para bebês Para o bebê Que não querem introduzir tela Nas crianças tão cedo, né? E querem dar livros Para pôr na boca Para tomar banho Para eles poderem manusear E a gente não tinha O plano Cavalo Marinho Que vai ser focado Que bonitinho A gente fica tão A escolha dos planos É sempre tão menininha, sabe? Já fica a dica aí Pro plano Cavalo Marinho Não sei se vocês sabem, né? Momento biólogo Babaca Mas o pai é que carrega Os filhos da morriga, né? Então fica a dica pros pais Aí se envolverem Na criação dos Dos seus pequenos Isso aí Então Imagina A gente agora vai ter um plano A gente tinha a partir dos 3 anos E agora a gente vai ter Dos 0 aos 2 Então vai ter plano Para todas as idades mesmo Entendeu? Isso Essa ideia do plano bebê Esses livros Eles vão ser livros Tipo brinquedos Ou eles vão ter Algum tipo de conteúdo Ou ter algum conteúdo Para os pais A respeito dos bebês também Aquele livro que não rasga É isso São livros que vão ser Muito mais ilustração, né? Mas sempre A gente gosta De sempre ter Algum tipo de conteúdo mesmo, né? Não é só para distrair a criança Mas é para ter Alguma historinha Normalmente é algo mais sensorial, né? Isso, exatamente Essa era a palavra que eu queria Então Para fazer barulhinho Para colocar na boca A textura É mais isso, entendeu? Porque a gente hoje Nós temos Nós temos muito Abaixo de 3 anos Que está no plano peixinho E as mães reclamam muito E com razão Porque A gente Tenta mesclar aí Que são livros De 3 a 6 anos E um bebê De 1, 2 anos Realmente Acaba não se interessando, né? Então aí Foi uma correção No nosso caráter No caráter do Ictus, tá? Então vamos agora Alcançando todo tipo De forma marinha Oi, amor A Sarah está perguntando Se tem para cachorro também Ainda não Ainda não É um cachorro no livro Cachorro não é filho, tá? Fica a dica aí Bom, e aí a gente tem Um terceiro plano novo aí Que assim Esse eu acho que vai bombar Carol De verdade Porque Tem bastante gente Que gosta de ler Mas não está muito interessado Nesse negócio Ah, livro de teologia Muito pesado O livro cristão aí Ok Eu já escolho os assuntos Que eu gosto e tal A gente vai Criar um plano Chamado mar Que é Enfim Dentro do universo Dos peixes aí Mas é um plano Que vai enviar livros De mistério Aventura E romances Então É um livro Mais Livros assim Tipo Livros gostosos de ler Livros de ficção E para quem gosta Para caramba de ler É esse aí Que vai ter Então Dentro desse plano Não vai ter praticamente A menos que Sei lá Algumas gente mande Um crônicas de Narnia Algum dia Alguma coisa Do Tolkien Eu não sei Mas o motivo dele Não é mandar Material cristão não É mandar livros De histórias Envolventes E a Carol ficou tão feliz Quando a gente planejou ele Né Carol Quero avisar Quero avisar Que eu não tenho Envolvimento nenhum Com a criação E com o nome Com o trocadilho Ok Verdade Foi a criação do TAM Não deixa de ser um Tiago Fiquei muito feliz Porque É o meu estilo literário favorito São os livros aí Eu gosto sim De Leitmot Keller Felipe Yancey E outros autores cristãos Mas eu sou apaixonada Por Agatha Christie Agatha Christie Vai sempre ser minha escolha Entendeu? Então quando o TAM falou Vamos fazer um plano assim Na verdade é muito difícil Dizer não Para as ideias do Tiago E essa eu selei aí Com muito gosto Muito prazer E tem mais plano né Carol Qual é? Ah é verdade A gente tinha dito Mas são três Mas são quatro Na verdade a gente Tá lançando um plano aí Que ele vai ser focado mais Assim como a gente Tá fugindo da vida cristã Dentro do mar A gente tá criando um plano Chamado vida cristã Que vai ser focado aí Em grupos Quase PG São livros cristãos Mas de um cristianismo prático Alguma coisa mais devocional Introdução ao cristianismo A gente não tá Alguma coisa a mais Não sei se introdução Porque quando você fala Introdução A gente tá pensando Talvez já Até num conteúdo Começando acadêmico Mas não é É alguma coisa Que vai tratar Sei lá As feridas do cristão Que vai melhorar Sua oração Sua devoção Livros assim Nesse sentido É uma teologia Pra vida prática Devocional Livros práticos Então é um livro São livros um pouco menores Óbvio que o preço do kit Também vai ser bem menor Do que comparado Ao plano bíblia lá Do Paulo On Que é uma literatura Mais pesada Então a gente tem aí Um plano mais acadêmico Um plano muito mais prático Um plano que nem tem nada a ver Com o cristianismo A gente continua Com os planos Que a gente já tem O Peixe Grande É um híbrido de tudo isso Acaba sendo um híbrido De tudo isso E todos os infantis Do zero anos Até acabar a infância Adolescência Então a gente atinge Praticamente todos os públicos Com esses planos aí Todos eles começam agora No primeiro dia de abril As assinaturas E o primeiro kit Vai ser enviado em maio Então você tem o mês de abril Inteiro pra se associar Escolher o que você quiser Ou um combo De repente você quer Várias pessoas da família Ah eu gosto mais desse Mais daquele Não tem problema nenhum Agora Grande virada no Ictus aí A partir de abril E vamos que vamos Pela cara do Matheus Ele não gostou muito não Porque ele falou Que tá faltando um plano sênior Nossa que engraçado O ano que vem A gente lança um plano De previdência Um plano de previdência Um plano de Plano de saúde Prevente sênior Um plano tartaruga marinha Caraca cara Mas além dos planos infantis E do peixe grande Só pra recapitular Vai tá entrando então Um plano pra bebês Um plano focado em teologia Que é o do Paulo On Que é da bíblia Um plano vida cristã E o plano mar Que abrange literatura diversa Bem resumidamente Caraca cara Além disso Podcast toda sexta-feira Podcast de Diário de leitura Que é a gente interagindo Com um livro específico De segunda, quarta e sexta Toda sexta-feira Um episódio do Ictus Podcast padrão aí A gente varia As sextas-feiras Cada sexta-feira É um programa diferente E um outro projeto Que a gente tem gravado Putz Esse aí É o motivo da existência Da minha existência A gente tá Meu Deus Cuidado que tu vai falar hein Não, assim Eu até brinquei com a Carol Numa outra gravação Que se tem algo Que eu vou olhar pra trás Na minha vida E falar Olha, esse é o meu legado Esse projeto tem a incumbência De marcar esse cheque Na minha vida A gente tá gravando Desde o ano passado já Em trio com o Tiago Moreira Que é um pastor Que a gente conhece também Um programa novo Que a gente vai lançar Inclusive num feed separado Chamado Leitura Bíblica Comentada Qual que é a nossa ideia? A gente passar pela Bíblia inteira Capítulo a capítulo Então cada episódio desse negócio Vai ser um capítulo da Bíblia A gente conseguiu os direitos Com a Mundo Cristão Pra fazer a leitura Na íntegra desse capítulo Então todo episódio Tem a leitura de um capítulo E nós três interagindo Em conversa Batendo papo Sobre essa leitura Esse programa vai ao ar também Toda segunda-feira Sete da manhã A partir da primeira segunda-feira De abril Então a partir de abril Aí o Ictus vai destruir Curiosidade Até o que que vocês já gravaram? Hoje Gravando hoje Estamos em Gênesis 12 Eu tenho uma dúvida também Quem vai ser o coitado Que vai editar esse programa? Quem vai não Quem está editando? Sou eu Assim, mas tá É Tiago É uma delícia isso Boa sorte A conversa é uma delícia O estudo que a gente tem antes É uma delícia As gravações são uma delícia E a edição é uma delícia Porque assim Não só é gostoso De participar disso Mas a gente consegue Vislumbrar Quanta gente pode ser Atingida isso E quantas vidas Podem ser transformadas Porque assim O público-alvo Que a gente tem em mente Não é só o pessoal Que já vai na igreja E lê a Bíblia É principalmente o pessoal Que é curioso da Bíblia E não sabe muito Então ah Deixa eu ler esse negócio aqui E então a gente pega na mão E vai lendo junto Entendeu? A gente escolheu uma tradução Uma grande oportunidade Da pessoa aprender um pouco mais Da Bíblia Nunca teve contato Exato E ouvi três pessoas Falando a respeito da Bíblia Diretamente do texto Isso E a gente decidiu fazer Não de uma forma acadêmica Chata, dura, sabe? São três pessoas Com mente aberta Mente jovem Conversando Batendo papo sobre o texto Trazendo dúvidas Bobas Às vezes Dúvidas mais Mais cabeças Mas bate papo mesmo Tá muito gostoso de ouvir Já tem o feed aí no ar Tá bom? Então é importante Você assinar esse feed separado A gente quis deixar Num feed separado Do Ictus Justamente pra não misturar Com os episódios Dos outros programas Porque, sei lá Alguém encontra esse negócio Daqui um ano Dois Ele tem lá concentrado Todo o conteúdo bíblico E só isso Sem misturar com outros livros Então, se você segue Ou tem ideia De seguir esse projeto Leitura bíblica comentada Óbvio que lá no site do Ictus Vai ter isso tudo também Mas é um feed à parte Tá bom? Que animal Pequeno projeto esse, né? Eu não sei se a gente Já tinha discutido Alguma coisa disso Nos tempos passados Do barquinho Mas Ou era um devocional diário Que a gente iria fazer Ou uma leitura bíblica A gente chegou Na tempestade de ideias lá Cara, isso é muito animal Muito animal Então, de parabéns, cara Nossa A gente, como é menos crente A gente queria ter feito isso Com The Office Episódio Episódio também Seria uma boa Fica a dica Se você sabe Escutar inglês Tem o podcast Office Ladies Que são a Ah, é verdade E a Angela A Angela e a Penna Episódio Comentário Se você sabe um pouquinho De inglês Que legal Conheci Dá pra ir treinando É bem É, não deve ter tantas informações Do que a gente daria aqui Mas tudo bem Com certeza Mas, cara Vocês estão de parabéns Olha Vida longa A UNB Vida longa A Wictus E a todos esses projetos E assim O que a gente espera dos ouvintes É que participem muito Assim Vocês vão ajudar muito Óbvio que isso aí Custa muito dinheiro Eu e a Carol A gente tá 100% focado nisso Então Um jeito muito bom De você abençoar Todo esse ministério aí É assinando um dos nossos Planos É a melhor forma A gente tem no site Do Wictus Também opções Pra mantenedores Assim No estilo de apoia-se Lá via PicPay Onde você pode assumir Uma assinatura mensal Aí de 2 reais Em diante Por mês Assim É ridículo Mas que vai fazer Muita diferença pra gente Ou então Você pode Simplesmente Participar Dos podcasts E ouvir Divulgar Principalmente esse De leitura bíblica Comentada Vai demandar muito Que as pessoas Se envolvam E conversem sobre isso Levem pra suas igrejas Ouçam os episódios Em grupo Sabe A ideia justamente é Vamos começar Então nosso Nosso papo Eu queria puxar Esse papo Do paradoxo Do barco de Teseu Que eu acho interessante Aproveitar O momento Em que acabou De acabar A série WandaVision E eles Chegando Chegando no ponto O que chegou A gente gravou Será que É pesquisado Eu era você É pesquisado Carol, quem era você em 2017? Pode falar qualquer coisa, Carol. Ninguém sabe quem você era, né? Ninguém sabe, né? Não, mas a minha mãe vai ouvir esse podcast e aí ela vai me cobrar. Ela vai comentar, né? Ela vai gravar um TikTok sobre... Gravar um TikTok aqui, escutando o podcast da minha filha. Isso aí. Eu acho que a principal mudança é que eu era uma ouvinte de podcast assídua. Eu era maluca por podcast. Era uma das poucas no meu trabalho que conhecia podcast. E hoje, né? Eu sou uma podcaster. Oh! Não me sinto, né? Como uma... Produzindo conteúdo nem nada disso. Acho que é muito mais um hobby aqui bem legal que eu tenho, né? Mas de 2017, muita coisa mudou pra cá. Acho que a principal mudança foi a maternidade na minha vida. Eu já tava casada há quatro anos. A gente começou a conversar sobre engravidar em 2017. Eu não me via mãe na época, porque eu sempre tive uma rotina muito louca e tal. Mas conseguimos aí. Tão sonhada a gestação em 2018 a partir. Foi. Engravidei em 2018. E muitas coisas mudaram, né? Eu acho engraçado porque tem aquela música, né? Que nós somos metamorfoses, né? Ambulantes. Eu não... Eu prefiro ser... Eu prefiro ser salvas, mas... Eu prefiro ser metamorfose. Tá vendo aí, ó? Olha só essa afinação, hein? Mas em 2017 aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida. Que foi um belo dia. O senhor Tiago André Monteiro, que eu já trabalhava com ele na época, ele falou pra mim aí de uma ideia que ele tava tendo. E quem conhece o Tão sabe que ele tem muitas ideias. Hoje eu tenho mais liberdade de falar pra ele. Calma. Vamos com calma, vamos, né? Não sei se é assim mesmo. Mas ele me apresentou uma tal aí de ideia de clube literário. E eu lembro que no início, assim, eu falei Hum, será que vai dar certo? O que é isso, né? Pra entender. Outro dia a gente tava até conversando. Por que ele me chamou, né? E aí a partir de 2017 a minha vida mudou, assim. Eu lembro que foi nessa época que eu apresentei o No Barquinho pro meu marido. Ele ficou maluco. Ele maratonou vocês, assim. Ele também conheceu na mesma época o Paulinho e a Adriana. Também maratonou o Irmãos.com. E aí eu lembro, e isso marcou muito minha vida, assim, que quando a gente tava conversando sobre montar o Clube Ictus, o Tiago Ibrahim participava com a gente. Toda segunda-feira de noite a gente conversava. E aí eu lembro que o Fernando entrou no quarto e falou assim, você tá ouvindo No Barquinho? Falei, não. Aí ele, mas não é o Tiago Ibrahim que tá falando? Eu falei, sim. E aí ele olhou assim pra mim, é o Tiago Ibrahim aí falando com você. Eu falei, não é, menino? Olha que coisa. E foi uma coisa muito bacana. Você viu que é a falta de referências na vida de uma pessoa, né? Não, mas hoje a gente grava com um monte de peixe grande, Carol. Olha como a gente cresceu. Era uma sardinha. Era só uma sardinha. Pois é. E aí eu sempre falo, inclusive, é sempre a mesma tecla, que o Ictus, ele pode não me deixar rica nunca e tá tudo bem. Queria que eu pagasse minhas contas aí, mas logo em breve. Mas a riqueza de informações e de pessoas que eu conheci e conheço e sei que ainda vou conhecer, isso já vale muito a pena pra mim, entendeu? Então, essa semana a gente teve aí o prazer de conversar com o cantor Tiago Arraes, que é uma pessoa que na minha cabeça nunca, na minha vida, eu ia conhecer Guilherme Amarino. E eu tô falando aqui alguns nomes e eu não quero ser injusta com ninguém, mas eu tive o prazer de conhecer homens e mulheres e outras realidades muito longe da minha, entendeu? E isso tem me moldado, assim, de um jeito, tem me ensinado muito. Depois que eu conheci o Labri, o Labri Brasil aqui com a Vanessa Belmonte, o Guilherme de Carvalho e o Igor Miguel, que não faz parte, mas tá ali naquele contexto, a minha vida mudou muito, entendeu? Então, eu também, eu falo que os livros, eles sempre fazem isso comigo, mas aquele livro Que É Uma Família, da Edith Schaefer, mudou, assim, me deu uma outra visão do que é a vida em família, sabe? Então, hoje eu dou muito mais valor aos meus pais, às minhas irmãs, meus sobrinhos, os meus sogros também são super presentes na minha vida. Então, eu acho que foi bem de 2017 pra cá mesmo que eu mudei muito e eu engordei também muito, tá? Nessa época. Quem não? Quem não? Isso, é a única coisa que eu quero perder. É o Tiago que não tem carne em casa, né? Ah, mas olha, isso aí, passa um jeito, engorda a carração do cachorro, mas engordei. Não, engordei, engordei sim. Pior que engordei. E aí, eu sempre falo pro pessoal que, ah, eu sou fã de não sei quem, aí eu escuto fulano, e eu falo, calma, se você quer conhecer essa pessoa, as pessoas são muito mais acessíveis do que a gente imagina que sejam, né? Então, é possível, viu? Então, eu vou deixar aqui um recado pro Fernando, meu marido, que ele é louco pra gravar com vocês. Mas fala pra ele também que, assim, uma realidade também que a gente percebe é que com o tempo de convivência, você vê que as pessoas não são tudo isso, né? Você vê o Tiago Ibrahim hoje, você... Uma coisa que você aprende a baixar as expectativas também. No meu caso, abaixar bastante, né? Olha isso. Depois a gente pode comentar mais aí, visão política, futebol, essas coisas aí, eu sou meio por fora. Fica tranquila que o Pedro também é por fora de futebol. É, eu sou totalmente a parte. A gente tem um grupo, vários grupos de ostentação, e tem uma ostentação esporte. Eles me colocam e eu saio em seguida. Tá na hora de tentar adicionar de novo. Meu único hobby de esporte é álbum de figurinha da Copa do Mundo. Só. É a única coisa que eu coleciono. Ficar colecionando foto de homem. Ficar colecionando foto de homem. É isso aí. Parabéns. Pelo menos eu não fico vendo 22 homens correndo durante uma hora e meia suado, né? Nossa, que argumento. Eu queria perguntar... Eu queria perguntar pra Carol, depois pro Tânio também, só pra gente saber. Uma coisa que eu acho muito legal do Barquinho é a pluralidade. Isso foi desde o começo, né? Que eu sou da Presbiteriana, o Matheus é da Nazareno, o Tiago... Hoje eu não sei, ele começou sendo da Pentecostal, que eu não lembro qual que era, passou pra Batista, não sei se ele tá Presbiteriana. Igreja Esperança de Belo Horizonte, do Igor Miguel e do Guilherme de Carvalho. A igreja é deles? Não é do senhor? É do senhor. O Igor vai me matar, cara, se eu falar isso. Ó, a gente conversou com ele sobre isso, exatamente sobre isso no podcast, viu? Vai sair depois aí, daqui uns meses aí. Não tô prestando atenção. Não tô prestando atenção nas pregações. Igreja Esperança é uma igreja reformada, carismática, mas a doutrina é calvinista, assim. Olha, é carismática. Olha. Ela é presbiteriana ou não? É uma presbiteriana meio batista. Entendeu? Claro. Vocês batizam jogando um balde na cabeça. Com presbiteriana que não batiza criança. Não, com batismo de imersão mesmo. De bebê. Só que a doutrina... Cara. A doutrina é bem presbiteriana, né? No sentido de salvação, assim. É bem calvinista mesmo. Só que o aspecto do batismo... Por exemplo, o que é ensinado na igreja a respeito de ceia e batismo é que são sacramentos. A ceia não é memorial, é sacramental. Certo. Lá na Esperança, como a presbiteriana. É ceia e batismo. Entendeu? Só que o batismo não é pedobatismo, é credobatismo. Ué, mas você não era a favor do pedobatismo? Eu? Depois que eu casei, eu parei de ser. Olha a mudança aí, ó. Tá vendo só? Mas, Carol, que igreja que você frequenta? Qual é a minha teológica que você crê? Sou nascida e criada na igreja. Eu sou filha de pastor. Que azar, hein? Pior coisa. Eu sou filha, cunhada. Somos da igreja Batista... O nome é Igreja Batista Regular, né? Que é uma igreja mais conservadora, né? Com bases fundamentalistas e tal. Mas hoje, a minha igreja, ela... E pra algumas pessoas isso é até estranho. Mas na minha igreja tem bateria, tem guitarra... Olha, ela é menos regular. Então, exatamente. Tá com muitos altos e baixos dessa sua igreja. Antes de você falar que tem bateria, a gente entende o quanto é tradicional. É, então. E muitas igrejas batistas... Eu acho que na igreja do TAM, que o TAM também, ele frequenta a mesma linha, não tem bateria na sua igreja, né, Tiago? Tem, claro que tem. O Tiago vai gostar de saber que é bateria eletrônica. Não chama de bateria não, que me ofende. É, né? Eu cresci em igreja batista da convenção. Quando eu mudei pra São Paulo, eu fui... Mudei pra uma igreja batista regular, mas... Na verdade, eu nem sabia a diferença entre uma e a outra. E, na verdade, pouco me importa hoje em dia essa diferença. Eu sou batista. É, a gente... A gente vai lidando com isso. É, a gente vai madurando. Vocês têm alguma coisa específica aí, Tiago, Matheus também? Na questão do que crer, ou na questão do caminho da fé mesmo, nesses três anos? Acho que... Eu creio que esses últimos dois anos, três anos, foram bem marcantes em alguns sentidos, mas, assim... Vocês veem alguma coisa específica, assim, que marcou vocês de mudança? Ah, cara, eu não. Eu... A mesma coisa, mais ou menos, há muitos anos. E acho que mudou pra mim, e cada vez muda e é mais difícil, a questão de ser pastor, né? Isso é... É a maior dificuldade, assim... Só pra pontuar, Matheus, no seu caso, o seu pastoreio, ele não é integral. Você não é um pastor em tempo integral, né? Você trabalha e também pastoreia, né? Porque, no caso da igreja presbiteriana, o pastor, ele é pastor em tempo integral. Ele recebe uma... Esqueci o termo agora. O nome não é salário. Prébenda? Não. É o salário do pastor, é isso. Que não é salário. É, tem um nome específico, mas... Sufrar, né? Uma coisa assim, mas que não caracteriza salário, né? É como se fosse uma oferta pelo que ele faz. É, é que, bom, na igreja que eu sou nazareno, não tem isso... Não é uma definição, né? O pastor, ele pode ser tanto... A gente tem o costume de falar tempo integral, que recebe salário, tudo, ou não, que é o bivocacionado, né? Que também é um termo muito zoado, mas... É isso daí. O cara trabalha e também é pastor. Geralmente, no caso do pastor termo, né? Da moda, é falar que é o pastor sênior da igreja. É o cara que é, geralmente, integral, que recebe praquilo. E tem os pastores, que é o meu caso, auxiliar. Dão apoio nos ministérios e tal. E eu acho que foi 2017 que eu tive... Na igreja nazareana eu tenho uma licença que eu tenho que renovar todo ano pra poder continuar exercendo o ministério, né? E acho que foi 2017 que eu tive a primeira licença. Então eu tô indo pra quarta agora, acho que é isso. E é cada vez mais difícil, né? Porque pra renovar tem uma prova oral que você faz com cinco pastores, né? Que a gente chama de presbíteros, né? Cada igreja tem um nome pra presbítero, bispo, enfim, não vale a pena. Mas são aqueles que avaliam, né? Então, mas assim, mudar não, mas mudou muito na questão de como encarar a igreja, sabe? Até do que a gente já falou um pouco do começo do podcast até hoje, passando principalmente por uma experiência de ser pastor, mudou muito a forma de olhar. Porque a forma que você olha como um membro ou como alguém até de liderança, alguém que trabalha, você observa muito os problemas, né? Você tá muito envolvido com outras questões, né? Eu lembro que, poxa, sempre tinha discussão de... Essas daí que a gente tava brincando, né? Batismo, calvinismo, arminianismo. Cara, na verdade, pra quem tá ali trabalhando, eu digo trabalhando no ministério mesmo, na igreja, são questões tão, assim, secundárias, terciárias. E cada vez, pra mim, essas questões vão mais ficando afastadas, embora, acho que é importante você ter fixo, né? Que você crê. Mas, assim, a cada dia que passa, eu vejo que as dificuldades dentro da igreja com as pessoas, como ajudar as pessoas, né? Uma fé mais firme, essa é a dificuldade do dia a dia, então... E até casou até esse afastamento de podcast, porque foi uma mudança e uma dificuldade, assim, de conciliar as coisas. E hoje eu entendo mais e sei mais como atuar e onde atuar. Tô mais, assim, preocupado com coisas importantes que refletem dentro da igreja do que com coisas que antes eu, talvez, dava uma importância maior. Sei lá, vai reclamar de um louvor, reclamar de uma música, sabe? Umas coisas assim que a gente, às vezes, pega como um negócio muito grave, mas no dia a dia da igreja, cara, isso daí é fichinha. Cara, isso é muito interessante, porque a gente começou meio que... nessa toada, né? Mas acho que isso faz parte da caminhada do cristão mesmo, pela idade, idade mesmo, quando você tá, sei lá, vinte e pouco, a tal da vintolescência que o Tolkien fala dos hobbits, né? Depois que a gente cresce... Hoje em dia já virou trintolescência, hein? É, então, mas depois que a gente vai crescendo, é o que o Matheus falou, a gente vai vendo que o dia a dia da igreja, os problemas são outros, não só da igreja, mas da vida, assim, aqueles assuntos que você falava, nossa, isso é mega, não é que não tem importância, eles são importantes, mas ele não faz parte da sua caminhada cristã ali, do seu cotidiano. Você define suas bases e você não fica mais pensando nas suas bases, elas já estão lá, solidificadas, e é isso aí. A menos que você tenha uma grande mudança de vida, onde você vai ter que rever suas bases, você nem olha pra elas mais. Elas estão lá e elas funcionam, assim, não me interessa mais ficar discutindo elas, porque elas já estão lá. Acho que é meio isso. E conforme você vai crescendo, você vai aprendendo também a priorizar, e outra, o tempo vai ficando escasso também, isso vai te obrigando a priorizar determinadas coisas. Realmente. Realmente, isso te ajuda a mudar muito. Eu acho que isso que o Thiago falou é muito interessante, porque a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, e constantemente conversa isso com a Pathy aqui, e a gente fala, sabe, vamos escolher as nossas lutas, sabe, vamos escolher o esforço que a gente vai fazendo, o que a gente vai batalhar, sabe, tem coisa que não vale a pena, tem coisa que vale, sabe, e é muito isso. Eu vejo que de 2017 pra cá, uma mudança que foi muito marcante pra mim foi a necessidade que a gente teve de olhar pra nós e nos enxergar como parte da igreja, sim, no sentido de ser dependente da igreja, da igreja como corpo. A gente, já falei das lutas que a gente passou, no podcast do Café com Prosa, que foi o ano que a gente perdeu a nossa primeira gravidez, e a gente ficou duas semanas sofrendo calados os dois juntos, mas, assim, como a gente trabalha na igreja, a gente tá tocando louvor lá na frente, a gente tá na mídia, então, assim, você tá constantemente na igreja, mas a gente não se permitia se abrir pra igreja, né, ou não chegar lá na frente, ó, gente, então é isso e olhem por nós, mas se permitir compartilhar isso com outras pessoas pra dividir a carga, dividir o peso, sabe, eu acho que isso tem a ver com o que o Matheus também tá falando, né, a gente acaba aprendendo o quanto é importante a convivência com o corpo, muitas vezes, e hoje a gente tá sofrendo muito com isso, por conta da distância, mas já tem outra reflexão em cima disso, mas, de qualquer forma, a gente não pode deixar de estar próximo da igreja, próximo das pessoas, né, não quer dizer que eu preciso estar colado todos os domingos lá com eles num momento tão crucial quanto a gente tá vivendo num momento extremo, mas eu vi essa necessidade, sabe, e eu acho que a gente, é uma coisa que a gente precisa olhar, a partir desse momento, desse ano que passou de pandemia, onde muita gente se distanciou, quer dizer, no sentido de que nós estamos distantes da igreja, fisicamente, muitas pessoas se distanciaram da igreja, por conta até do contexto político, de tudo que tá acontecendo, muitas pessoas estão carentes do corpo, né, carentes da igreja, carentes do contato, de ter alguém que possa te escutar, que possa, um ombro amigo pra desabafar, pra, enfim, comentar qual a situação que seja, né. Com relação à igreja, a gente aconteceu, exatamente por causa do casamento, a gente acabou tendo que mudar de igreja, né. Eu era de uma igreja onde eu morava, a Sarah morava em outra cidade, a gente casou, foi morar em outro lugar diferente, e a gente ficou naquela de, vamos na igreja aqui, vamos na igreja ali, vamos procurar igreja, começamos a frequentar uma aqui, e ali, e lá, tal, tal. E aí a gente finalmente conseguiu encontrar uma igreja, lá no Rio, uma igreja presbiteriana, que era bem perto de casa, e uma galera super legal, super jovem, que acolheu a gente muito bem, e aí a gente começou a se enturmar com a galera lá. E o pessoal, assim, adorou, a gente já gostou muito do pessoal, o pessoal também gostou muito da gente, a gente começou a frequentar os pequenos grupos, já tava já pra ficar membro da igreja, e aí aconteceu uma mudança gigante na vida da gente, fez com que a gente saísse de lá, né, a gente teve que sair, porque a gente mudou de cidade. Saiu do Rio, onde a gente morava, desde que nasceu, tanto ela quanto eu, e a gente veio morar em BH, né, com dois anos de casados, praticamente, quase dois anos de casados, a gente veio morar em BH, sozinhos, sem ninguém, né, só nós dois, e aí isso teve, isso mudou de novo a nossa vida. Um mês morando aqui em BH, o que acontece? Pandemia. Então a gente tá vivendo, o nosso desafio hoje, o desafio de mudança da nossa vida, é exatamente da gente se estabelecer dentro de uma igreja novamente, de conhecer pessoas dentro da igreja novamente, a gente se enturmar novamente, e a gente não teve essa oportunidade ainda por causa da pandemia. Mas, a gente teve mudanças externas, mas a mudança interna não aconteceu, que é aquela mudança, aquele pensamento de que a igreja é sempre importante, a gente precisa congregar, e a gente precisa estar junto com irmãos, pra gente crescer espiritualmente, pra gente compartilhar, e a gente ser família. Isso não mudou, né, a gente mudou de igreja várias vezes, mas o pensamento sobre ser igreja sempre permanece. Então é esse desafio que a gente viveu muito grande, parece assim, olhando nesse último ano, parece que passaram cinco anos da nossa vida, você sabe, que aconteceu muita coisa em pouquíssimo tempo, mudança de trabalho, por causa dessa mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de igreja, mudança no cenário, né, social, né, no cenário global, como um todo, com a pandemia. Foram muitas coisas, muitas coisas, a gente passou por muitas lutas, mas graças a Deus, papai do céu sempre foi bom. Muito bonito. Quem diria, o Chaco? É muito interessante ver, né, essa mudança que a gente, que a igreja sofreu, né, que aliás, que todos nós sofremos nesse último ano, eu queria puxar o assunto em relação à internet mesmo. O que a gente fazia em 2017, né, e eu lembro que a nossa interação era muito mais frequente, e era, sei lá, o áudio do Facebook, provavelmente, onde estava tudo acontecendo em torno do Facebook, o Instagram era uma novidade, onde você postava a fotinho bonita lá do restaurante. Do seu hambúrguer, né, Pedro? Do seu hambúrguer gourmet. Eu não sei se eu tenho foto de hambúrguer gourmet no meu Instagram, não. Eu peguei outros pratos, mas de hambúrguer acho que não. Tem uma coisa que eu mudei, eu mudei o código de postagem no Instagram, eu passei a postar comida de vez em quando, eu não aceitava isso antigamente, não aceitava de maneira nenhuma, eu achava totalmente, assim, sabe, inaceitável, e eu passei a postar comida também. E era, e a nossa terra ali, a nossa comunicação, o lugar onde a gente desabafava e descontraía era o Twitter, né? Então, onde a gente via quando o Matheus... Não é mais? Então, porque mudou, mudou muito, né? Mas era o lugar onde a gente via que o Matheus ia no mercado enxuto, né, nos check-ins dele lá do Foursquare, falecido Foursquare, que era o aplicativo de check-in de lugares, que isso também morreu, né, cara? O check-in de lugar morreu, né? Desde que começou, eu pensava, tava lá embaixo naquele pote, as pessoas tinham o presidente do lugar, ué, mano, você tá de brincadeira? Prefeito, prefeito. É, isso aí. Eu fazia competição com um amigo numa lanchonete lá, pra gente ser o prefeito do lugar, cara, de quantas vezes a gente ia lá e fazia check-in. Isso eu não tive, graças a Deus. Cara, isso envelheceu muito rápido, né, cara? Putz, grila. Fazer isso, não, enfim. Mas assim, e era um lugar onde a gente se descontraía, tudo assim, e aí entrou o WhatsApp nas nossas vidas, né, que é um comunicador... É um SMS de graça, é isso. Muita gente não sabe, mas o WhatsApp, ele é muito, muito, muito forte no Brasil. Nos Estados Unidos, ele é pouco usado, né? Lá eles usam mais os mensageiros. Como é muito sistema do iOS, eles usam muito o aplicativo próprio de mensagens, que acaba virando um... Não é SMS, né, mas você usa a internet, esse lugar. Essa informação é muito importante para os nossos ouvintes americanos, né? Situar eles, né? Mas enfim... De repente, eles não sabem o que é. Não, mas é uma coisa interessante, porque muito do que acontece... Não, mas... Não, mas eu estou falando isso porque, assim, o Tiago hoje está... O Tiago, ele é mídia social e ele trabalha... Não sei se é mídia social que fala hoje, vai, sempre corrigir. Mas você... Ele trabalha diretamente no TikTok, que é uma rede social em que alcança pessoas, assim, de uma faixa etária muito... Trabalhar no TikTok... O WhatsApp hoje... É trabalho, né? É... É... Não, e o WhatsApp... Quem dera que fosse só o TikTok, cara, estava ótimo. Não, não, tudo bem. Eu sei, mas eu estou usando a mídia do momento. E o WhatsApp, ele alcança pessoas de uma faixa etária que a gente não consegue alcançar. Que é faixa etária, tipo, 40 a mais. E aí, o teto é o limite. Sabe? E é através dessas redes e é através... E é uma mudança muito grande de mentalidade, acho que desde o começo da internet até, da gente ver como a informação... Quando a gente, quando era, sei lá, adolescente, jovem, que começou a usar o computador e os nossos pais ficavam assim, cuidado com o que você vê aí nessa tela. Olha o que você está deixando entrar aí nas janelas da alma, não sei o que lá, a brecha que você está abrindo. E a gente vê hoje a situação se invertendo com os nossos pais consumindo tanta informação falsa que acaba entrando e as pessoas, assim, repostam, olha, não sei se é verdade, mas olha, escuta aí. É, vai que tem o X. E nem só isso, Pedro. É, vai que toda a vida você está passando pela rede 5G aí, vai lá. Quero contar um testemunho aqui. Quero contar um exemplo, assim. A minha mãe... É, sempre, né? Os nossos pais, eles não sabem realmente lidar com a internet até hoje, né? E aí eu lembro... É, deve ter menos de um ano essa aí, aliás, não sei, não importa, mas é recente. É... Minha mãe compartilhou um post no Facebook também, o Facebook se tornou um local de pessoas mais velhas, né? Só eles que ficaram por ali. Ela compartilhou um post e a irmã fulana lá da igreja mudou de celular e agora o número dela passou a ser tal. E, tipo, a postagem não era da minha mãe, a postagem era da senhora da igreja e a minha mãe estava repostando o post dela. Aí eu liguei para a minha mãe e falei, mãe, você tem noção do que você fez? Eu lembro que vocês ficavam... Quando a gente era criança, você falava, olha, não conversa com estranhos na rua, cuidado com passar informações. Você ajudou ela, ela já errou em fazer isso, e você ajudou ela a publicizar ainda mais o número do celular dela com o nome, com tudo. Aí ela, não é que é verdade, filho? Então, é isso aí. Então, não era fake news, era uma news de verdade ali. Sim, sim. Mas é uma coisa que, por conta do fácil acesso de algumas coisas, não é que eles não... eu acho que não é uma coisa de não saber lidar. Acontece que as mídias, elas são... acabam se moldando ao que é fácil, né? O meu pai, ele fica preso no Facebook vendo vídeo de pescaria, vendo vídeo de trator, de máquina, que são coisas que ele trabalhou, e acabam caindo postagens para ele, porque pessoas investem nesse tipo de coisa que chega diretamente para eles, assim como WhatsApp, vídeos de WhatsApp, imagens, isso circula muito fácil, e é muito fácil para eles consumirem, porque não exige uma curva de aprendizagem, como, por exemplo, você usar um Twitter. Você vai falar para o seu pai, para a sua mãe, o que é uma arroba de Twitter? Eles não vão saber o que é isso. É uma curva... O Twitter, ele tem uma curva de aprendizagem maior do que um Facebook. O Instagram, você vai ver foto, né? O Instagram acaba sendo mais uma vitrine, mas assim, a gente vê como o Twitter, ele hoje se torna um lugar onde a informação é trabalhada, onde a informação se espalha, e virou um campo de batalha, né? As pessoas se degladiam hoje no Twitter. O que é, viu? O Pedro continua lá, eu continuo colocando as minhas ideias loucas e... O problema é que o Twitter virou a segunda rede do BBB, né? Esse que é o problema hoje. Então, eu parei de usar um pouco, porque não dava. Eu vou falar por mim. Uma coisa que eu mudei foi isso, eu saí do... Não saí do Twitter, né? Mas eu diminuí meu uso, principalmente o consumo. Eu trabalho com redes sociais, aí é aquele negócio, né? Você trabalha numa fábrica de doce de leite. Você gosta muito de... Quer dizer, você gosta muito de doce de leite. Aí você vai lá trabalhar numa fábrica de doce de leite. E aí o que acontece é que você nunca mais consegue olhar pra doce de leite na sua vida. Ah, consegue, hein? Porque isso torna o seu trabalho. Esse exemplo eu gostaria que fosse empírico, tá? Porque... Doce de leite é muito bom mesmo. Eu posso dizer sobre livros e não aconteceu isso com a gente aqui no iTunes ainda não. Cara, eu continuo consumindo livros insanamente. Mas a gente entende o ponto. Não, mas o ponto é exatamente esse. Primeiro eu parei porque, assim, é aquele negócio do tempo que eu falei com vocês, né? A gente aprende a priorizar. Chega um momento na sua vida que você fica com tempo escasso e você precisa aprender a priorizar o que você quer e o que você não quer. E outra também, por causa do momento que a gente está vivendo de paixões muito acesas. E o Twitter virou exatamente isso. O Twitter virou um lugar, a internet como um todo, mas o Twitter ajuda porque ele aprendeu, né? O Twitter aprendeu que fomentar a troca de ideias faz com que as pessoas fiquem mais na rede social e é isso que dá dinheiro. O Twitter ganha dinheiro com isso, com pessoas lá. Sobre qualquer assunto, eu decidi que eu não iria postar mais sobre nada no Twitter, sobre política, sobre região, nada. Eu vou postar amenidades. Quando me der vontade, eu vou postar sobre amenidades e eu nem olho mais. Tinha até aquele negócio assim de você postar e de você esperar a validação das pessoas, quantas curtidas, quantos retweets, não sei o que, tem muito isso. E com o tempo, fui perdendo isso. Fui aprendendo que isso, de certa forma, é uma idolatria e você esperar a validação do outro, esperar que o outro valide aquilo que você disse. No fundo, você está afagando o seu próprio ego. De certa forma, é uma idolatria. E também, mas principalmente, por causa dessa questão das paixões. E outra, toda vez que você vai entrar numa discussão, melhor, toda vez que eu vou entrar numa discussão, eu falo assim, vale a pena perder cinco minutos do meu dia nisso? A resposta, normalmente, é sempre não. E aí, isso foi virando uma rotina na minha vida, é sempre não. E aí, eu parei de postar no Facebook, no Twitter, nem entrar mais. É que essas discussões, elas são fadadas a... E eu entro como marca, eu entro como a empresa que eu cuido. Então, de certa forma, óbvio, eu estou lá, vejo o TT, o que acontece, mas como a empresa que eu cuido, entendeu? Não como o Tiago. De certa forma, essas discussões, elas estão fadadas a... Você já sabe que não vai mudar de opinião e a pessoa que vai ler o que você escreveu também não vai mudar de opinião. Então, é só jogar palavras ao vento ali, gastar dedo, tempo e humor. Mas eu quero ressaltar que o Twitter continua achando uma boa ferramenta a ser bem usado, não estou demonizando. E quero dizer que o Mundo Barquinho existe por causa dele. devemos a ele a existência do Mundo Barquinho. Só que não. Tem que... Para esse assunto aí, a gente poderia fazer um Cine Galileia do The Social Dilemma. Preciso terminar de assistir, mas é interessante. É interessante, é interessante pontuar, assim, é uma frase que acho que eles falam no... Eu vi que eles falam no vídeo, mas é uma frase que a gente já sabe há muito tempo e pode ser que ouvintes que estejam chegando aqui não conheçam, mas assim, se você usa uma rede social em que você não paga para estar na rede social, você é o produto da rede social. Então, eles vão te usar, eles vão usar a sua idade, eles vão usar a sua inclinação política, eles vão usar os seus gostos, as suas curtidas. Se você passa mais tempo vendo um anúncio no seu Instagram, eles sabem que você está interessado naquilo, eles vão te jogar mais coisas disso. Então, não se preocupe com que eles vão colocar chip na vacina, você já está chipado por todas as redes sociais. Se você está no Facebook, se você está no Instagram, se você está no WhatsApp, os três são da mesma empresa, eles já sabem todos os seus interesses. Na hora de criar um anúncio na rede social, só para você ter uma ideia, Pedro, tornando isso prático, dentro do sistema de criação de anúncio, você consegue ter um nível de detalhe incrível a ponto de ver renda, celular que a pessoa está usando, geolocalização, tudo isso você consegue modelo do celular. Você consegue, por exemplo, você consegue mandar um anúncio dentro do Facebook só para pessoas que utilizam o iPhone. Tem páginas de lojas que vendem produtos mais caros, o preço é mais caro para quem usa Mac, para quem usa navegador da Apple, enfim, porque ele sabe que é um usuário que teoricamente gasta mais dinheiro. E na hora de fazer a sua propaganda, na hora de botar o seu anúncio, você consegue selecionar para aquele anúncio chegar só para a pessoa que tem determinado poder aquisitivo, para você ter um alcance mais certeiro, para aquele anúncio não chegar para uma pessoa que não é público-alvo daquilo que você está vendendo. Então, só para você ter uma ideia de como... O filme mostra muito isso de uma forma bem visual e até eu estava assistindo com a Elô e ela... Tinha uns negócios lá no filme, eu não lembro exatamente, mas ela falou, nossa, mas é assim? Não é assim, né? Eu falei, é assim? Inteligência artificial, todo esse tipo de coisa funciona com certeza. Se você se interessa por esse assunto, vai a fundo e assiste o filme Snowden, que é sobre o Edward Snowden, que foi... Eu não lembro se ele foi do Facebook, eu acho que não, né? Mas ele foi do governo dos Estados Unidos e ele se envolveu numa polêmica que ele vazou informações do governo, onde o governo dos Estados Unidos conseguia... No filme isso, eu não sei se foi de fato real, mas eles conseguiram manipular uma família conseguindo entrar no perfil do Facebook, vendo a filha do governante X lá interferindo na vida pessoal da filha, sabe? É um nível de profundidade, assim, de acesso muito grande. Mas assim, eu tô falando isso porque em 2017 a gente não pensava nisso, né? A gente viu a eleição do Trump, como foi influenciado pelas redes sociais nos Estados Unidos, né? A gente vê aqui no Brasil também como isso também afetou a eleição do Bolsonaro, a gente vê como isso tem afetado o nosso dia a dia, tanto as fake news como as cortinas de fumaça, enfim, tantas questões políticas que a gente pode entrar, se vocês quiserem entrar nas questões mais espinhudas aí, mas as redes sociais, elas, lógico, têm a sua utilidade, a gente já discutiu isso num barquinho lá no começo, mas a gente vê o quanto isso mudou de lá pra cá e quanto hoje meio que cada espectro de idade tem a sua ferramenta, cada espectro tem a sua forma de se comunicar e como é difícil você chegar, né? Hoje você tem uma superexposição de informação, você o tempo todo parece que você tem que estar rodeado de informação, é o YouTube e o tempo todo te recomendando vídeos com notícias chamativas, a gente viu aí agora a explosão dos podcasts de mesa, né? Com os cortes e as chamadas sensacionalistas, bombásticas, sensacionalistas, bombásticas, a gente vê agora aplicativos, né? O Clubhouse, aí você entra numa sala e você quer saber o que está acontecendo lá, que é uma novidade que acho que foi a que passou mais rápido aí, nem sei se pegou muito, são coisas que eles estão querendo pegar o que você sabe, o que você fala, o que você vê pra te vender. Conheço o banco, por exemplo, que trabalham com áreas de cientistas de dados, cientistas de dados que estão colados nesse negócio de inteligência artificial, onde eles mapeiam, por exemplo, as câmeras das agências, elas conseguem mapear pelo rosto dos seus clientes o humor deles pra saber o que ele vai oferecer de produtos do banco pra ele, se ele está feliz ou triste, é bizarro, bizarro, louco, ou filme, outras coisas, formado em matemática aplicada, no mesmo instituto tinha o pessoal de ciências da computação, então tem muitos colegas e amigos da época disso, que trabalham com ciências da computação hoje ainda, e eu lembro que tem um ano mais ou menos que eu vou trocar de celular e tal, a gente estava conversando sobre tecnologia, e aí surgiu o assunto de, poxa, esse negócio do Alexa, o Ok Google, esse tipo de coisas, os assistentes virtuais de voz, meu celular ligou, só de eu dizer isso daqui, eles estão... Aliás, não só o seu, pode ser que muita gente tenha ligado se você falar aí. Eles estão ativos o tempo todo e ouvindo o que você faz, até coisas do tipo, eu estava outro dia conversando com o Lucas sobre um jogo que eu jogava na época da faculdade, e aí no mesmo dia apareceu, assim, navegando, acho que no YouTube, uma propaganda desse jogo para eu comprar. Eu falei, ué, mas eu nem pesquisei isso na internet, aí eu fui, foi isso que fomentou a conversa com os amigos. Ele falou, não, você não pesquisou nada, mas o seu celular está ouvindo, o tempo todo. E ele ouviu que você falou isso, ele falou, ele está interessado nisso e ele tentou me vender isso. Eu falei, caramba... não tem interferência humana nenhuma, isso é importante falar. É isso que eu ia falar. É inteligência artificial. Não tem uma pessoa que fala assim, ó, ele gosta daquilo ali, vamos oferecer aquele anúncio. É palavra-chave, pega a palavra-chave, liga e manda. Isso é o nosso mundo. Isso que eu ia falar para a gente. Não é que eu tenho que preencher meus dados, eu já estou informando meus dados todos. Ah, é legal um negócio. Aliás, não precisa ser no celular, você vai no... você é o cliente mais, você dá o seu CPF para ter a cartelinha de desconto na farmácia, ele sabe o remédio que você consome, ele sabe... Uma coisa que eu ia falar da área de viagens que eu não sabia e que eu descobri é que, por exemplo, a Receita Federal, ela investe pesado em tecnologia para avaliar os viajantes que voltam do exterior com o Moamba, para vocês terem uma ideia. Caraca! Quando você sai do seu avião no aeroporto, você já começou a ser analisado, inclusive com câmeras que de identificação facial e o peso da sua bagagem. Pois é. Se você foi com uma bagagem com um peso... Você tem que se formar no metaforando para sair do avião, né, cara? Para controlar as expressões, os iguomáticos, o A1... Você foi com uma bagagem só e você voltou com duas, fique tranquilo, a Receita Federal sabe, tá? Ela sabe. Por isso que eu não entendo, porque a gente ainda tem que declarar imposto de renda, ele já sabe tudo, eu não preciso perder meu tempo aqui. Mas o Pix, por exemplo, é uma das maneiras do governo poder registrar, ter registrado as transações financeiras de uma certa maneira, com certo controle. Tem gente que vai pegar a teoria da conspiração e começar a dizer, ah, quero não sei o que, mas de certa forma, para o governo isso é bom, porque ele consegue mais impostos e consegue mais grana com isso, para o Estado. É, muito, não é mais teoria da conspiração, é uma realidade que a gente vive e a gente é leigo e só não sabe que está vivendo ela, mas é exatamente o que tu falou, se é de graça, é que tem gente que enxerga isso, como já ouvi na internet gente falando que Pix é a marca do diabo, é a próxima coisa. A única saída é aceita que dói menos, é só. Isso que eu ia falar, cara, a gente está passando por uma revolução, nós estamos aqui com nossos 30 lá vai fumaça, a gente está passando por uma revolução. Os nossos filhos ou a galera que é mais nova, tipo, a galera de 18, 17, 20 anos olha para a nossa conversa e fala assim, pô, mas eles estão assustados porque para eles é a realidade. A galera que chegar já vai chegar com essa realidade que é a vida. A gente enfrentou na vida um paradigma de que tem que tomar cuidado com os dados que eu informo. Os meus filhos não têm mais isso, eles já sabem os meus dados, que raios eu tenho que preocupar com isso. Inclusive, tem criança que já nasce com perfil de Instagram, né, cara? Eu tenho amigos que têm perfil de Instagram para o apartamento. Não, aí já foi longe demais, aí já foi longe demais. Não foi, não foi, amigos nossos, inclusive. Logueiragem. Acompanha a reforma dos pretes com o perfil deles, cara, é isso aí. Então, é porque eu não entro, é o que eu estou falando, eu não entro no Instagram, eu não vejo, cara. O meu Instagram não entra. Mas isso também vai da forma de negócio de cada um, né? Tem gente que acaba querendo monetizar com isso. Mas é uma questão que para a gente, a gente veio de um mundo onde a gente não sabia nada. Hoje, com o Google, com as redes, você consegue tirar informações, assim, das pessoas, muito fácil. Você continua não sabendo nada, mas... Sim, mas assim, e as pessoas que estão chegando agora, estão chegando nas redes, né, já estão com as suas informações disseminadas e essa discussão da privacidade acaba se perdendo. Mas enfim, a gente acaba se perdendo no assunto, mas é interessante a gente tocar nisso porque era uma coisa que há muito tempo atrás a gente não discutia, não pensava, não raciocinava. E isso vai no papo que eu creio que o Paulinho discutiu isso lá no Irmãos.com, o papo de bolhas, eu não escutei ainda, mas cada um aqui, em cada rede social, acaba tendo a sua bolha, né? Você acaba recebendo informações sobre uma coisa e isso acaba ajudando muito a polarizar também a discussão política. Tudo. A forma que as redes sociais funcionam, elas dependem das bolhas. não dá pra não estar numa bolha, mas é ilusório pensar que não. Você consegue estourar uma ou outra, mas a própria rede social te trata como uma bolha quando você coloca lá, ó, eu quero a sua orientação sexual, eu quero saber quanto você ganha, eu quero saber o aparelho do seu celular, isso já é uma bolha. É, quanto você ganha e o aparelho do seu celular, você não precisa informar não, tá? Não, eu sei, porque você usa isso pra... Não, mas não mesmo, o aplicativo que você usa já vai destacar o seu sistema operacional, ele já vai saber se é iOS, se é Samsung, se é enfim, né? Enquanto você ganha também não precisa. Quanto que eu ganho então, Tiago? Vamos ver então se é bom mesmo. Não, cara, mas a questão não é individualizado, Matheus, a questão é, eu consigo pegar dentro de uma população toda, eu consigo estratificar só a galera que ganha X reais, entendeu? Essa é a questão, não é individualizado. X reais. Infelizmente, eu mudei pra BH, mas eu continuo com o meu sotaque de carioca. Até porque você não tá convivendo com muitos mineiros, né? Pão de queijo, pão de queijo não te fala... Você já come pão de queijo todo dia? Pão de queijo não te faz falar trem automaticamente. Ah, não pode, né? Não, todo dia não, mas tem sempre na geladeira pra eu fazer a hora que eu quero. Cara, vamos gravar um podcast de veganismo no passado? Vamos, cara, eu toco fácil. Eu tenho muita dúvida, mas é que eu não só não... Já pode falar com ela já? É que às vezes minhas dúvidas são meio ofensivas. Já pode falar com ela já? Já não quero disso. Pera aí, rapaz. Eu acho que não são muito dúvidas, né, Matheus? Ela não se ofende. Ela não se ofende. Mas é uma tendência, né? Até falando nesse último tempo... Mas é um papo muito bom, cara. Eu acho que vira um... Eu acho que podia ser um episódio só com os dois, Matheus e a Sarah, e ver o que acontece. Cara, eu acho que assim, essa questão da saúde, né, falando dos últimos anos, é outro negócio que eu acho que tá mudando também, né? Passa pela parte de alimentação, dessa preocupação, preocupação com saúde. Eu vejo mais isso... E detalhe, eu vejo isso na galera jovem. A molecada parece que é mais ligada nesse negócio. Não sei se é modinha também, mas tipo, vegano, vegetariano, tem uma preocupação que eu nessa idade, nessas idades assim, eu não tinha. Nem se pensava. A gente só queria jogar bola. É, jogar bola, se desse, ia comer no McDonald's e acabou. Comia em casa também, né? Essa questão do delivery, tipo, aplicativo pra entrega de coisas. Cara, as coisas... Pra tudo. Aplicativo pra te levar do ponto A, do ponto B, cara. Isso era um... Inimaginável, um tempo atrás. Hoje em dia, as pessoas não estão mais querendo ter carro. Exatamente. Tirar carro. E a molecada, principalmente. O Matheus falando uma molecada, cara. Eu sou velho, cara. Eu consigo ver a costeleta branca dele, assim, uma molecada. Eu posso fazer, eu sou velho, cara. Mas eu acho que isso, Matheus, eu acho que isso é só uma tendência que muda de fase pra fase, sabe? E assim, eu sei da questão da Sara, que é específica, mas eu vejo que isso também acontece dentro da igreja, que é a tendência de você encontrar um nicho pra se encontrar, pra se localizar, pra fazer parte de algo, né? Não sei se quantos, também na Netflix aí fica a indicação pra assistir um documentário sobre os terraplanistas, e você vê claramente que são um grupo de pessoas tentando se enturmar. Então, sejam os nerds da escola que nunca se localizaram com ninguém, e aí um conversa, começa a conversar com o outro, de repente eles têm essas teorias da terra plana, e aí dentro do grupo, quando começa a ter uma divergência com o outro, os grupos se separam, porque eles têm que continuar com as suas ideias e no fundo, no fundo, não tem nada a ver com o formato do planeta, mas tem a ver com você fazer parte de algo. Assim como tem a galera que vai na onda do veganismo, vai na onda da dieta cetogênica, vai na onda do sem glúten, low carb, enfim, tem várias ondas de saúde. Política, até política também, né? É, não, exatamente, é nisso que eu quero chegar, também na política onde você era, isso a gente vê como uma tendência flutuante, né? A gente viu na política dos Estados Unidos, a gente está vendo isso aqui no Brasil também, uma política onde, lá na época do Obama, era uma política mais libertária, não sei se eu posso usar esse termo, mas assim, que era uma coisa mais adeptada de, tipo, vamos aceitar todos, aceitar todas as diferenças, e aí quando você tem um grupo que não está sendo contemplado pela política que está sendo falado, e vem alguém e dá voz, que esse foi o Trump e aqui no Brasil foi o Bolsonaro, a esse conservadorismo, essa coisa, tipo assim, meu, não é assim, a gente tem que ser diferente, e vai nessa onda do conservador, aqueles conservadores que estavam na sua bolha, e eu não estou dizendo que são bolhas em si, mas eles se sentem representados, eles se sentem ouvidos, eles se sentem parte, e eles vão lá e são destacados. Então, da mesma forma aqui no Brasil, eu vejo como muitos grupos, e isso inclui, e eu vou dizer infelizmente que é a minha posição pessoal, mas infelizmente os evangélicos se incluíram dentro do bolsonarismo querendo encontrar neles a salvação. Eu estou falando que é a minha opinião pessoal. Mas sim. Mas, ô Pedro, pegando um pouco esse gancho aí, não só de política, mas em tudo, com o advento da internet e tudo. Aí caiu mais um fio do seu cabelo, o caralho. Aí caiu mais um fio do cabelo. Cabei mais velho que eu. O advento da internet. A rede mundial de computadores. Isso. Mas uma coisa que é interessante de notar é que a velocidade das coisas, elas estão aumentando assim drasticamente. E a gente que passou, eu passei dos 40, mas quem passou dos 30 já percebe isso claramente. A velocidade que as novidades surgem é cada vez mais intensa e isso não só nas novidades, mas eu acho que isso se reflete em tudo. Política, qualquer coisa que a gente colocou aqui. Porque da mesma forma que as pessoas acham os seus nichos, acham suas bolhas, acham tudo, elas descartam isso muito fácil. Muito fácil e cada vez mais rápido. Então, se hoje o low carb é alguma coisa, amanhã não vai ser mais. E aí daqui 5 anos não vai ser mais amanhã. Vai ser se agora de manhã o low carb não é alguma coisa, a tarde já não vai ser mais e a coisa vai diminuindo cada vez mais. Onde estão hoje o pessoal do crossfit, sabe? Quanto tempo reinou o Orkut para chegar no Facebook? E a velocidade para sair do Facebook e entrar no Instagram? Agora veio o Clubhouse que você mesmo já está colocando em xeque que se nem chegou já não está indo embora, sabe? E o meu medo maior é que as pessoas nessa sensação de se colocar quase como dentro desses movimentos como fazer parte delas elas vão se tornando descartáveis juntos e aí surge a questão de cancelamento na internet e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito perigoso principalmente para o cristão porque em algum momento se é que isso já não está acontecendo isso vai começar a cair para a teologia. Então, da mesma forma que a pessoa abraça alguma coisa e quando ela abraça parece que é cada vez mais intenso como se fosse aquela paixão adolescente que conhecia a menina semana passada e hoje eu morro por ela, sabe? Parece que isso se espalhou por todas as idades e as pessoas hoje elas matam por causa do Bolsonaro ou do Lula ou seja quem for e passa o quê? Quatro anos e você já percebe que Bolsonaro e Lula já não representam absolutamente nada e isso em qualquer área. esse é o meu medo dentro da religiosidade eu não estou pensando na religião eu estou pensando aí no relacionamento sério com Deus porque as pessoas precisam de tempo para construir seus relacionamentos e as pessoas não estão mais dispostas a pagar o preço desse tempo. acho que entra a questão do relacionamento e entra a questão da profundidade nada é com profundidade mais hoje bom, por exemplo você falou conservador liberal Bolsonaro esquerda, direita as pessoas nem sabem o que é a pessoa lê um post na Wikipedia e fala ah é isso que eu tenho e de repente ela acha que conhece tudo sobre aquele assunto eu acho que esse negócio que o Tan falou sobre a velocidade sobre o ser descartável está muito muito visível e palpável hoje na nossa sociedade a gente estava aqui comentando antes de gravar sobre série hoje em dia o efeito Netflix por exemplo de sair uma temporada todinha aí de uma série com 9, 10 16 episódios você senta em 2, 3 dias você assiste tudo isso e se você não assiste você não tem como participar daquela discussão e semana que vem já é outra discussão já é outra série então eu acho que a internet principalmente ela está na moda a palavra de polarizar mas é isso ela consegue ligar vários pontos vários polos as redes sociais fizeram isso eu lembro quando eu tive facebook de amigas minhas que moravam em Israel que eu não via há anos e eu pude ver e eu pude conversar com elas e eu pude ver e acompanhar e hoje a gente até estranha a pessoa saturou disso tem vários que saturaram e falaram não aguento mais não gosto sabe uma coisa literária que eu penso Carol sim que chance teria hoje de um autor produzir um clássico da literatura eu acho que nenhuma por mais que se surgisse um novo Tolstói um novo Dostoiévski que construísse algo com a mesma qualidade a mesma profundidade tudo ele não ia conseguir atingir o status de clássico porque ele ia ser descartado antes disso acontecer e ia ser esquecido ou será que ele seria o Tolstói ou Dostoiévski será que ele seria porque de certa forma a gente meio que é fruto do tempo que a gente vive também tem isso a gente o barco que saiu do começo é o mesmo que voltou ele se tornou clássico por quê? por que que ele chegou onde ele chegou? por que que ele teve essa referência? por que que ele se tornou essa referência? ele precisa de tempo pra maturar e o mundo não dá tempo pra maturar nada sim o que eu quero dizer é que hoje assim como e a gente vê isso na história como vários artistas não foram reconhecidos no seu tempo e só muito depois hoje você qualquer um pode publicar um livro na Kindle Store lá pra você ter você ler um livro enfim é muito mais difícil de você filtrar né mas será que há tempos atrás a gente não perdeu tantos outros autores porque não tiveram a chance de ser publicados porque não tiveram com certeza então assim eu acho que é uma discussão que permeia várias camadas né mas esse efeito vai muito do que a gente tá vivendo hoje do tempo que a gente tem né de como as crianças hoje lidam com a tecnologia e com o que tem hoje é muito louvável que vocês falaram no começo do plano Baby do Ictus né do Cavalo Marinho pra você ter alguma coisa pras crianças que não ficam em telas porque hoje é muito difícil você deixar uma criança sem tela o esforço é gigante a gente nem cogita né a gente não consegue pensar mas é é uma mudança que veio e a gente tem que aprender a lidar com essa mudança assim como nossos pais tiveram que aprender a lidar com a gente ligando videogame na televisão e falando que dava problema na televisão que era pra gente ficar ligando na TV vai queimar TV exatamente era hoje a gente vê né muita coisa mas a gente vê como e como é importante fazer esse exercício né de olhar pra trás e ver nossa como era antes como é hoje o que eu pensava antes e como que tá isso hoje o que mudou quem sou eu hoje né por que que eu sou o que eu sou e essas mudanças eu vejo eu vejo nos meus pais meus pais eles ficam super contentes de ver no Facebook como você falou os amigos das épocas de antigamente e conversando e vendo fotos olha só ele trabalhou não sei onde esse aqui é amigo que não sei sabe aquela conversa que fala ah você conhece o fulano que é irmão de ciclano primo do Beltrano que não sei o que lá hoje você pega o Facebook ah esse daqui que trabalhou comigo eles mostram ali sabe isso é a realidade deles pode não ser pra nós por isso que eu falo que hoje mas vai ser a nossa num contexto um pouquinho diferente exato vai ser diferente e tá sendo diferente pro seu filho tá sendo diferente pra juventude de hoje que eu nem sei se a gente pode se classificar como juventude mas sei lá mas a juventude de hoje olha aí o velho já surgiu um telinho aqui branco mas eu acho que é interessante a gente discutir isso porque como o Tan falou as informações vêm muito rápido e a gente não tem tempo de processar tanto na questão política que a gente acabou não abordando tanto mas eu acho que é um exercício a gente precisa fazer um exercício de ver a gente aprende na igreja a gente aprende com a palavra que a palavra de Deus não muda a palavra de Deus não passa o que a gente tá o que tá acontecendo né será que a gente tá idolatrando como o Thiago falou a gente tá idolatrando as redes sociais será que a gente tá idolatrando políticos será que a gente tá idolatrando perfis de Instagram subcelebridades será que a gente tá idolatrando celebridades cristãs sim conversou com o Igor Miguel e isso hoje assim tem vários que eu tenho medo que a pessoa vai cair da fé se de repente a pessoa o líder que ela segue aí cair também e até que ponto a gente não e até que ponto a gente mesmo assim a gente conversando aqui com a Carol em off falando do marido dela nossa você está conversando com o Thiago Ibrahim quem que é Thiago Ibrahim né cara mas tipo assim o que eu tô querendo dizer é que assim a gente a gente acaba colocando um peso em cima de personalidades em cima de pessoas que tem muitos seguidores e quando essa pessoa comete um erro comete um pecado ao mesmo tempo vem o cancelamento as pessoas hoje né como a gente vive num mundo essencialmente virtual as pessoas viraram simplesmente textos simplesmente menções elas não estão despersonalizando as pessoas não são mais pessoas elas são uma rouba elas são uma sequência de letras né como eu vou gostar de citar agora assim como em Matrix no Matrix 2 o Neil tá conversando lá com o programa que tá sendo descartado e ele fala que ele tem uma esposa e o Neil fala mas você é um programa como você sabe o que é amor ele fala assim amor é uma palavra amor é um texto né e nesse texto você sabe o que significa ele pode não saber ele não pode não saber a relação do que é o amor mas ele sabe o que significa ao mesmo tempo a gente tá fazendo um processo contrário com as pessoas a gente tá transformando pessoas em letras pessoas e a gente não tá medindo os esforços de quem milita ou de quem fala do alcance do que a gente tá fazendo a gente tem que voltar a enxergar pessoas como pessoas como um contexto como uma vida como uma mente como um espírito e saber que a gente é igreja a gente é corpo a gente precisa lutar pra que esse corpo continue unido independente do que o presidente tá falando independente do que o cara que tava preso por corrupção e foi solto e agora já não já não se classifica mais como como corrupto ou não enfim a questão é quem somos nós hoje o que estamos fazendo né o que a gente tá aprendendo de onde a gente tá tirando toda essa informação e o que me preocupa é que hora que a gente vai parar pra gastar meia hora de oração uma hora de leitura bíblica parar pra ver um pôr do sol um nascer do sol pra pegar uma poesia de quatro oito linhas e gastar meia hora nela pensando no seu significado e tentando trazer isso não cabe mais e principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo né a gente tá vivendo um tempo que daqui a trinta quarenta anos né daqui a vinte trinta anos a gente vai contar é um tempo totalmente diferente e que eu acho que ninguém aqui queria e nem imaginava que fosse passar por esse tempo que a gente tá passando aqui por exemplo em BH a gente tá na fase roxa agora o prefeito a partir de amanhã quarta-feira ele implementou a fase roxa que praticamente ninguém pode sair de casa porque não tem mais leito de UTI para receber ninguém que precise e eu tenho pessoas conhecidas que morreram na fila da UTI principalmente nesse momento a gente vai precisar parar um pouquinho respirar um pouquinho porque senão cara a gente já tá um ano dentro de casa preso praticamente daqui a pouco a cabeça não aguenta mais crise de ansiedade desculpa Tiago só pra gente contextualizar a gente tá aqui nesse momento gravando em março de 2021 a gente tá entrando completando um ano de pandemia entrando na pior fase da pandemia no país e vários sistemas de saúde de várias cidades estão entrando em colapso porque não tem leito apesar de a doença não ser uma coisa que é visível onde você vê as pessoas passando mal mas ela tá levando muitas pessoas à hospitalização elas estão com variantes muito mais infecciosas muito mais agressivas que exigem internação não só de pessoas mais velhas mas muitas pessoas muito novas estão sendo internadas e por conta disso os leitos estão ficando lotados e quando você não tem leito disponível pra quem precisa pessoas que não estão com covid morrem porque não tem atendimento médico e eu tô falando isso porque eu tenho pensado muito isso durante a pandemia a gente tem que ser mais intencional na maneira como a gente lida com a vida a gente tem que ter mais atenção com o nosso dia a dia é óbvio que a gente não é perfeito óbvio que a gente vai se deixar levar pelas situações nós somos seres humanos mas a gente precisa ser mais intencional leitura é um hábito que vai ajudar muito a você desligar dessa coisa louca que a gente vive desligar eu tô falando isso cara porque assim o meu trabalho me obriga a que eu tenha que saber de tudo o meu trabalho é assim e as vezes a minha cabeça é um turbilhão se não parar se não respirar se não pensar e desligar chega uma hora cara que não dá não chega uma hora que o pino bate e aí que a gente começa a ter um monte de problemas psicológicos começa a ter crise de ansiedade né graças a Deus eu não tô falando isso porque eu tô vivendo isso não eu tô falando se a gente não cuidar muita gente vivendo isso agora é um momento da gente cuidar da gente prestar atenção pedir ajuda quando precisar quando não tiver dando conta pedir ajuda porque mesmo que a gente esteja dentro de casa sozinho dentro de quatro paredes a gente por exemplo a gente tem e outra coisa eu fico parando pra pensar no lado positivo todo da internet a gente falou no lado negativo imagina essa pandemia toda se a gente não tivesse internet por exemplo seria bem complicado cara tem uma coisa que as mulheres da igreja estão fazendo que eu acho que é sensacional eu tô fazendo isso com um amigo agora que é sensacional elas fazem um meio que um relógio de oração vamos dizer assim e durante uma semana elas fazem não um relógio de oração mas como se fosse um amigo secreto de oração muito pentecostal relógio de oração não mas tem relógio de oração tem o Pedro é da presbiteriana e o Pedro é da presbiteriana irregular irregular não inclusive tá quase no meu horário da oração também que 10h30 é meu horário a gente tá fazendo um relógio de oração pelos enfermos da Covid mas enfim eu acho muito interessante que o que elas têm feito é por exemplo se fosse entre nós aqui eu peguei o Tan então durante uma semana eu vou fazer um devocional e uma oração com ele por mensagem de voz via WhatsApp depois de aí o Tan ele pegou o Tiago o Tiago pegou a Carol a Carol pegou o Matheus o Matheus me pegou e isso vai durante a semana toda aí passou uma semana se reveza aí vai pra outra pessoa então pessoas da igreja que assim às vezes a Pathy vai me falando porque as mulheres que estão fazendo isso a gente vê assim o quanto as pessoas o quanto você não conhece as pessoas o quanto você é trabalhado por isso você acaba vendo as pessoas como pessoas eu tô fazendo isso com um amigo meu que é barbeiro e ele já passou por uma situação ele teve leucemia ele se recuperou da leucemia com graça de Deus ele trabalha numa barbearia e ele resolveu parar por duas semanas mesmo sem saber do decreto estadual e ele tá muito preocupado com o rendimento dele enfim como muita gente tá e eu tô fazendo isso com ele tô mandando fiz uma leitura tô mandando orações e ele falou meu, meu muito obrigado por essa ajuda eu acho que não tô me colocando aqui como exemplo tá, não é isso mas assim eu acho que são pequenos exemplos pequenas opções e coisas simples que a gente pode fazer pra tá mais próximo de quem tá distante da gente sabe a internet ela ajuda a aproximar pessoas distantes mas a gente acaba se afastando de quem tá próximo né e durante uma pandemia ainda é muito mais difícil e com todas essas camadas que a gente vê da polarização da política as opiniões muito a flor da pele a gente acaba não conseguindo enxergar além da opinião né então é importante que a gente resgate essa humanidade e esse senso de corpo né pra encerrar o pastor Matheus vai dar a palavra pastoral pra encerrar vai dar a benção deixa eu estender quem não tá vendo eu tô estendendo na mãozinha a Carol falou esse negócio de estar perto de gente que você não tinha contato eu não tô lembrando direito a frase vocês devem já ter ouvido que a gente nunca teve tão perto de pessoas tão distantes e tão distantes das pessoas que estão tão perto né agora então é porque a gente tem esse contato eu posso mandar mensagem pra um cara que eu era amigo na faculdade ou no colegial mas eu não converso com a pessoa que tá do meu lado muitas vezes né ou o irmão da igreja que agora que agora nem tá do seu lado agora não conversa mais por favor mas a verdade por exemplo um dos problemas dessa pandemia não quero estender o assunto de pandemia a gente pode até falar um podcast só disso mas quantos casais estão se separando na pandemia por conta de não conseguir conviver é tipo um negócio muito absurdo né então a pessoa que tá mais próxima é aquela que não conhece e não consegue conviver então os problemas pais desesperados pra mandar os filhos de volta pra escola porque não vai ter mais exatamente então essa pandemia escancarou os problemas que a gente tava escondendo com o excesso de atividades de redes sociais de tudo isso ficou guardado e na hora que explode explode de um jeito muito ruim mas graças a Deus a gente tem essa possibilidade de conhecer a palavra de conhecer de ter pessoas à volta por isso que é o que eu tenho falado pro pessoal da igreja é pô a gente não tá tendo culto presencial mas vamos manda uma mensagem tenta conversar isso que o Pedro tá fazendo aí da igreja dele é muito legal é você perguntar se tá tudo bem se tá precisando de alguma coisa tipo não custa nada cara você vai gastar minutos do seu dia mas você vai se aproximar de alguém que muitas vezes tá precisando de uma oração precisando de você tá perto então eu acredito que esse é o tempo que a gente pode virar a situação né dos aglomerações de cultos realmente passar a ser igreja se importar com o outro de verdade mesmo não estando no mesmo lugar físico eu queria destacar isso principalmente pensando na saúde gente a gente também se enxergando como o corpo a gente tem que pensar no próximo sabe eu acho que nesse momento particular específico que a gente tá vivendo nesse momento março 2021 março abril de 2021 vamos pensar sério sobre isso líderes que nos escutam sabe pensem na responsabilidade que cada um tem de fazer uma pessoa se deslocar da sua casa pra ir a um lugar de culto o risco que você tá fazendo ela correr e no que você tá passando como segurança ou não pra ela no que representa isso pra vida dela porque eu escutei relatos assim de pessoas que falaram que não vão tomar vacina porque o pastor da igreja falou que não é pra tomar vacina pessoas que porque podem ir à igreja acham que está tranquilo ir pra outros lugares e acabam se aglomerando em outros lugares e pessoas honestas pessoas de bem porque a gente sabe que o mundo jazou maligno e tem pessoas aí que estão saindo fazendo festa e não estão nem aí pra nada mas a gente pode esbarrar com um desses então sabe fica a dica sabe vamos vamos pensar um pouco com a cabeça desculpa pastores aí atentem a isso porque é uma questão muito séria sabe a gente já faz um ano que a gente tá nisso hoje eu vi eu tive que ir a uma sessão de fisioterapia e eu vi a pessoa chegando eu falei esqueci de colocar máscara meu faz um ano meu sabe vamos lá sabe o que custa um pedaço de pano no seu rosto sabe você não ficar entubado entubado vamos mudar pra melhor vamos tentar pra outra pessoa não ficar entubada pra outra pessoa não ficar entubada exatamente mas esse é o problema não passa né é superficial né mas enfim não quero terminar nesse clima pra baixo mas eu acho que é importante a gente discutir porque com as mudanças vem a nossa mudança de mente né talvez a gente esteja mais sério hoje mas no próximo a gente criar um programa mais descontraído mas eu acho que nós precisamos olhar pra trás pra não errar o caminho que vem pela frente né e que a gente consiga através disso que vocês também através dos seus feedbacks aí nos mandem através do instagram do twitter facebook nosso grupo do telegram aí também pessoal mandem os seus feedbacks aí sobre as mudanças o que vocês acham o que mudou pra vocês né o que dá pra mudar ainda e eu acho que é isso né gente não sei se alguém quer falar mais alguma coisa a Carol a Carol ficou muito de ouvinte aí eu percebi que ela entrou no modo ouvinte aí de podcast não mas é porque é automático eu escuto tanto podcast que aí tem uma mudança importante nesse podcast que você tá ouvindo o querido discípulo o Pedro falando mais e falando melhor tá com o microfone novo que bonito finalmente achei que se fosse elogiar a minha adicção que mudança é se o Chico teve muito trabalho pra tratar os engasgos dele ou não é eu acho que rolou alguns engasgos aí mas vamos ver eu também achei que ficou bom ficou bom é que quando sai lá do fundo vai direita mas é isso então gente deixe seus comentários aí mandem aí nas nossas redes sociais pra gente fazer um feedback no nosso próximo mês surgiram temas também pra gente discutir tem aí o tema do veganismo pendente aí quem sabe a gente não discutir isso aí com a Sarah com mais outros convidados eu tô com o real vou falar com ela vou falar com ela eu tô com o real Matheus e Sarah aqui falando sobre isso que eu acho que é um assunto muito bom não, eu não posso participar desse programa aí depois desse é o pai de pet pai e mãe de pet é aí eu posso aí eu posso participar também tem algumas dúvidas algumas dúvidas é boa a cara do Matheus nesse momento é impagável então é isso se você também quer que a gente transmita isso daí também deixa o seu feedback aí que você pode ver a nossa gravação ao vivo ver as nossas conversas paralelas enfim quem sabe não rende alguma coisa aí mas é isso então Carol, Tan falei Tan tem três feeds que você discípulo né pra usar o termo por favor a gente falou mar a gente falou cavalo marinho a gente tá né não custa falar discípulo é NB aqui né exatamente NB Roots tem três feeds que você discípulo tem que ter aí no seu aplicativo de podcast no barquinho Ictus Podcast leitura bíblica comentada isso aí então vão estar aí também nas descrições a gente manda nas postagens também pra você assinar esses feeds fique ligado nas novidades do Ictus aí bom então é isso e até o final do próximo mês valeu galera tchau falou galera foi muito bom estar aqui de novo vida longa NB isso aí pessoal a gente se vê no a gente se ouve no próximo episódio tchau fala de novo cada vez pior dá uma opção pro Chico dá uma opção pro Chico que ficou muito ficou muito pra cima deu uma falhada não é uma falha tchau 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 você não sabe o que é uma epístola isso é heresia apresentei a pistola isso é uma heresia epístola é uma carta ouça agora epístolas e heresias epístolas e heresias estamos na leitura das epístolas e heresias do podcast número 131 hashtag volta NB falando sobre Natal Tiago há quanto tempo que já foi o Natal não é verdade? quanto tempo exatamente e quanto tempo também que não tem epístolas e heresias é verdade cara a gente prometeu que voltaria e estamos voltando com tudo até mesmo com as epístolas é e lembrando que só tem epístolas se tiver participação dos nossos discípulos se eles interagirem com a gente se eles mandarem feedback pra gente exatamente se não tiver não tem motivo nenhum de ter isso aqui exatamente então se você que é discípulo gosta do Nuno Marquinho participou aí da hashtag volta NB quiser que a gente continue aqui então faz o seguinte você entra nas nossas redes sociais pode ser twitter instagram arroba no barquinho nas duas plataformas se você quer ter o seu comentário lido aqui você vai comentar lá no site no barquinho.com na postagem do nosso podcast ou então vai mandar um direct ou uma post ou comentar na postagem do instagram tá ok? que é mais fácil da gente poder rastrear e a gente vai comentar aqui os nossos discípulos desocupados o que você tem pra dizer ou você pode mandar e-mail também podcast arroba no barquinho ponto com e onde que nossos discípulos também podem nos ouvir Tiago? bom nos agregadores de podcast através do nosso feed é só buscar por no barquinho ou nas plataformas de streaming procura na sua plataforma de streaming favorita lá também por no barquinho e lembre-se sempre de seguir a gente por lá porque isso ajuda também né e compartilhar também aqueles episódios que você curtir só lembrando que é plataforma de streaming de áudio tá gente a gente não vai digitar no barquinho no Netflix que a gente não vai estar lá não ainda não quem sabe um dia e no YouTube também não por enquanto exatamente mas quem sabe já estamos estudando as possibilidades aí quem sabe saia um corte do no barquinho aí quem sabe mas vamos lá então começando aqui com o discípulo desocupado no nosso site o discípulo desocupado que comentou primeiro foi o Daniel Saz o nosso querido Daniel Saz nosso vitrineiro nosso casado Peluno Barquinho que escreveu mas rapaz não é que 2020 não para de surpreender foi o último podcast do ano que a gente lançou né e acho que o segundo do ano de 2020 também então tá aí o Saz nosso discípulo desocupado desse ano que vai ficar marcado pra sempre as nossas vidas não só esse ano pelo jeito mas enfim e no Instagram tivemos a o o vana leandro acho que é a né o é perfil de casal não sei cara arroba vana leandro disse um milagre de natal vana leandro deixa eu entrar aqui no perfil peraí não é é é menina é ivana leandro é que acho que não tinha não devia ter o perfil dela liberado ela deve ter criado o vana leandro sobrenome dela leandro ou ela é casada com o leandro ou é perfil de casal pode ser também eu eu gosto da ideia de que é um perfil de casal que afinal que é igual o seu Pedro o seu o seu é um o seu é um perfil de casal Pedro Ângela é o perfil de casal cala a boca lançou moda ai meu Deus do céu ela disse eu já falei né ela disse um milagre aquele de natal e um coraçãozinho verde exatamente pra gente continuar temos também a nossa sessão arroz de festa porque se a gente volta a gravar podcast né Tiago a gente volta a gente a gente volta a gente volta direita exatamente então participei lá do livres do mal na gravação deles lá na transmissão deles não sei se eles tem um feed de podcast mas você pode encontrar no youtube ou no no facebook livres do mal falando sobre internet em prol do reino inclusive o Jonas que é nosso ouvinte antigo que rosteou a conversa me chamou de Pedro Ângela e eu fiquei muito bravo com ele fez certo como é a verdade tô brincando mas aí um abraço pro Jonas pro Murilo e pro Lucas Leão que é nosso fãzaça aí de tempo também foi muito bom a conversa com ele se vocês quiserem acompanhar tem um pouquinho mais de uma hora vai ter link aí na postagem ouvi lá curti muito Pedro um abraço pro pessoal aí do livres do mal Jonas Murilo Murilo e Lucas Lucas Leão um abraço pessoal e você Thiago onde você esteve? ah sim eu participei do irmãos.com 453 o literário 29 sobre o livro Ego Transformado do Tim Keller papo bem legal um livro excelente de apenas 45 páginas mas que vale cada uma delas ouçam lá irmãos.com um beijo um abraço pro Paulinho pra abrir pros meninos que tão viajando em breve uma boa viagem isso aí lembrando que o literário ele é uma série que é também feita em parceria com o Clube Rictus que é o motivo da gente estar aqui hoje né cara então escutem lá também vamos lá então começando as nossas epístolas e heresias Thiago como pode começar a leitura da nossa primeira epístola por favor uma epístola bastante edificante que é a Daniele Elias nossa discípula mandou lá no Instagram e disse o seguinte Daniele que é casada com o Elias é mais um perfil de casal ou é nome composto é perfil de casal tem alguma coisa cara tem alguma coisa nossos discípulos Pedro Ângela Ivana Ivana Leandro Daniele Elias tá difícil tá difícil enfim meu Deus a Daniele junto com Elias dizem o seguinte volta 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 NB pô meninos vocês não me conhecem mas eu conheço vocês um pouquinho eu acho que a gente conhece ela sim ela era uma comentarista uma discípula que comentava bastante de nome eu lembro dela sim acho que eu lembro mais ou menos sim vamos lá estou passando por aqui para reforçar o time daqueles que sentem muita falta do NB e gostariam muito que vocês voltassem acredito que o NB tem um potencial incrível e já tem tudo o que precisam para continuar fazendo a diferença através da internet a sociedade tem passado por mudanças drásticas e infelizmente muitas igrejas e por que não dizer grande parte da igreja tem encontrado muitas dificuldades para lidar ou encontrar voz de forma autêntica e direta no mundo em que vivemos precisamos dizer ao mundo quem Cristo é diante de todos os dilemas que estão surgindo e por que não mostrar de uma forma leve apaixonante e descontraída precisamos mostrar para os próprios cristãos e para os não cristãos que podemos sim estar inseridos em todas as áreas e vocês podem fazer isso através da divulgação dos bate-papos e reflexões vamos lá meninos é muito difícil conseguir espaço na internet muitos estão tentando ser ouvidos e vocês já tem um bom caminho andado e digo mais isso é um ministério muito atual e que precisa de pessoas dispostas a vivê-lo sei que é muito difícil porque já tentei algo com meu esposo mas se voltarem aos poucos e irem se adequando mais pra frente podem estar totalmente engajados novamente escutei o café com prosa e me senti tocada em fazer parte do time Volta NB que Deus dê estratégias para vocês se adequarem e sonhos para colocarem esse ministério na ativa novamente bem é isso fiquem na paz e Volta NB olha só injeção de ânimo que a gente precisava para realmente voltar graças a Deus a gente tem a edição deles que nos ajuda muito e contamos com vocês também para ajudarem nesse ministério que é o Clube Ictus que está sustentando a gente aqui a gente não ganha um tostão para gravar o podcast no barquinho a gente grava para estar perto de vocês e queremos estar perto de vocês e a gente precisa da ajuda de vocês também então Volta NB estamos de volta estamos aqui novamente muito obrigado pelos comentários pelas palavras realmente a gente quer fazer a diferença e queremos que Deus nos permita ser usados por ele para fazer isso não é verdade? isso aí tem mais uma epístola também né Pedro de quem é? do Luiz Roberto Colby de São José dos Pinhais ele mandou um e-mail para a gente quer dizer eu não sei se é ele ou se também é perfil se é perfil de casal porque é Luiz Roberto lá vem lá vem não sei não sei pode ser moderno moderninho Luiz e o Roberto não para com isso desculpa desculpa aí Luiz Roberto dá bem que o nome dá bem que o nome dele é pequeno e Colby aqui né Luiz Roberto Colby ai meu Deus é K-O-L-B-E enfim Luiz Roberto está aí a homenagem a implicância com o nome que a gente faz com todos os discípulos que a gente gosta vai lá exatamente vamos lá então ele diz assim olá tripulantes da embarcação acabei de descobrir que o último episódio deste excelentíssimo podcast foi há seis meses peraí mas não faz seis meses de quanto que esse e-mail Tiago esse e-mail é de esse e-mail cara de 2018 o que? exatamente a gente ficou de responder e a gente achou esse e-mail legal e estamos respondendo Luiz Roberto só para os discípulos verem que a gente lê os e-mails e quem sabe você seja lido aqui né então tá aí caraca mano esse aí tinha fé bom vamos lá continuando então acabei de descobrir que o último episódio desse excelentíssimo podcast foi há seis meses e fiquei muito triste pois a minha maratona já tem data marcada para acabar é Luiz Coby agora não mais você tem mais podcasts para escutar e aí continua o que aconteceu o barquinho virou foi para o fundo do mar foi por causa do será que foi por causa do Matheus que ele quis dizer aqui que ele deixou umas reticências pode ser será que por isso que o Matheus não tá aqui hoje será que ele só tá por conta será que ele fez será que ele fez um acordo secreto com o Tan e só ele tá ganhando em cima disso e será e isso foi revelado em dois mil isso foi revelado em dois mil e dezoito pelo Luiz Roberto Coby será e Coby ao Luiz Roberto revelar essa não para chega pelo amor de Deus horrível ai senhor bom e ele continua e quanto ao Whatsapp enviem mensagem mas o número é de outra pessoa que nem conhece ou no barquinho no mais mandem notícias caras não sei se vocês lembram mas a gente tinha um número de Whatsapp né nesses dois mil e dezoito pra trás que era acho que uma lista de transmissão que a gente fazia pra divulgar né quando os podcasts saiam que era um número que o Matheus tinha né de uma linha a mais que ele tinha que provavelmente foi pro saco já e outra pessoa que tá com esse imposse do número imagina a quantidade de pessoas que tão fazendo maratona do no barquinho e tão entrando em contato com essa pessoa essa pessoa deve nos odiar eu só espero que ele tenha virado um ouvinte do no barquinho né então se o número do antigo do no barquinho pertence a você manda o seu feedback aqui pra gente e se vocês ainda tem o número do podcast no barquinho antigo mandem links pra esse número pra pessoa escutar fica a missão ô Luiz Roberto eu quero dizer que você seu e-mail tá aqui só por causa dessa revelação que você fez não cuidado faz parte de lembrar desse tempo aqui do Whatsapp sim mas muita gente fazia essas perguntas muita gente queria saber desde quando quando que a gente ia voltar se a gente ia voltar enfim estamos voltando já tem podcast em toda a última sexta-feira do mês vai ter podcast no barquinho se vocês pressionarem aí o TAM pode ser que tenham mais de um por mês quem sabe vão incentivando a gente aí e agora a gente vai pra aquela sessão onde quem é discípulo bom e fiel que no pouco foi fiel no muito a gente vai recompensar e vai recompensar com o que Tiago? a gente vai recompensar com um momento especial em que o gordinho mais querido do no barquinho tira a sua máscara nesse momento de pandemia e mesmo a distância coloca a mãozinha nos lábios e manda com muito carinho um beijinho do Mateus totalmente higienizado para os nossos discípulos ai que nojo cara mesmo ser esterilizado um beijo do Mateus para você só para você voltei a lembrança pedia para eu voltar a saudade mandava me chamar e quando bate a saudade eu retorno de onde estiver um beijo do Mateus para o Daniel Saz o pai do Apolo nosso lindo Apolo fofinho demais um beijo do Mateus para o Daniele e para o Eli para o Daniele Elias enfim eu não sei se é de casal vai continuar assim um beijo do Mateus para o Luiz e para o Roberto Colby vai ficar vai ficar já era um beijo do Mateus para o Ciro Lima que disse estão deixando a gente acreditar olha ai discípulo tenha fé é vai crendo cara tenha fé eu acabei de falar com um discípulo que eu não vou citar o nome dele aqui ele sabe quem ele é ele mandou direct que a gente postou que estava gravando aqui as epístolas inclusive estava gravando com o Mateus e deu problema por isso que a gente está gravando de novo agora aqui estamos tentando fazer as mesmas piadas mas não sei se ficou perceptível mas tudo bem e ai ele falou que não estava crendo do que ele estava vendo eu falei se você tivesse a fé de um grão de mostarda você estaria recebendo um beijo do Mateus nesse momento mas você não tem então eu não vou falar o seu nome aqui mas quem deixou o seu nome aqui registrado foi a Juliana Norbiato que nossa é nosso ouvinte lá dos primórdios do nosso podcast que comentou lá também na postagem um beijo do Mateus para você Ju um beijo do Mateus para o Fernando Simão marido da Carol Simão do Ictus Fernando um beijo do Mateus para você um abraço do Pedro e meu também sei que você é discípulo de longa data exatamente então fica aí beijado Mateus e ó fala para a Carol que na próxima vez que tiver gravação para ela segurar um pouquinho o filho para você dar um alô para a gente aí que a gente sabe que você é fã nossa então queremos ver a sua cara na próxima gravação por favor queremos ver sua cara ué a gente grava em vídeo vamos fazer o que e ouvir a sua voz também talvez enfim um beijo do Mateus para o Guilherme Araújo para o Davison Dantas para o Gustavo Souza que prometeu terminar a maratona do NB e se você não sabe o que é terminar a maratona é você completar a carreira e lá no primeiro podcast do feed do Luarquinho que agora está corrigido porque o Mateus fez a lição de casa você vai lá desde o podcast número 1 e escuta até o podcast mais atual para você completar a maratona um beijo do Mateus para o Elias de Paiva que pensou em maratonar o NB de novo quero ver desafio Elias desafio vamos lá traga novidades para nós dos tempos primórdios que a gente não lembra mais um beijo do Mateus para o Thiago Trevisan seu xará um beijo do Mateus para o Gabriel Tuller o nosso especialista em podcast temos muito orgulho desse menino hein Pedro esse menino olha vimos crescer vimos chegar lá todo maroto todo moleque na primeira confraria todo sacoleiro chegando em Campinas lá nunca tinha pegado um ônibus para viajar estava lá ainda tinha cabelos pretos ainda tinha cabelos pretos exatamente já está até com cabelo grisalho está aí conquistando conquistando a podosfera e a gente aqui ainda engatinhando é nosso menino cresceu fazer um elogio fazer um elogio para ele é o Léo Lopes da podosfera cristã eu diria eu diria muito mais eu diria que ele ele ultrapassou esse ponto ele é o mentor do flow ele é olha aí todo ele é o cara todo ele é o cara é o cara é o cara procurem lá o Tuller nas redes sociais sigam se vocês quiserem dica de podcast procurem lá Gabriel Tuller no Instagram sigam o cara e acompanhem os stories que ele dá várias dicas e façam o curso dele dele também que é muito bom exatamente um beijo do Matheus também para Jamime Ribeiro para Natália Prete para o Deus do céu olha Matheus mandando beijo para Deus um beijo para Deus para o Henrique Prete para a Jaqueline de Almeida para a Juliana da Silva Palmeiras Palmeiras a Juliana não tem mundial o Pedro não vai entender a piada eu vou mas é muito ruim mas é muito ruim um beijo para o Dedê e Keika esse eu acho que com certeza é perfil de casal esse aí esse aí é um beijo do Matheus um beijo do Matheus para a Pathy Tenente que de repente ela é casada com o Tenente eles fizeram um perfil juntos será? eu acho que ela quer se aproveitar do momento atual e conseguir algum benefício militar aí quem sabe não é benefício não tá ok meu Deus do céu um beijo do Matheus para o Gabriel Luiz para a Camila França a mãe do Apolo exatamente um beijo do Matheus para o Samuel Alves para o Lucas Leão do Livres do Mal que eu chamaria de Leão Lucas ele seria de repente o cara que faria as fofocas do mundo gospel seria bem legal o Leão Lucas só contar o mico do Lucas aqui em rede nacional aqui para todos os ouvintes do nosso Brasil e além mar para os nossos ouvintes do Japão também que nos escutam o Lucas Leão ele é lá do Livres do Mal que foi o podcast que eu participei e a galera de lá contou que primeira vez que ele recebeu um beijo do Matheus aqui no barquinho ele chegou para os amigos dele na igreja todo alegrão e a galera falou nossa porque o Lucas está feliz né aí chegou e falou porque eu ganhei um beijo do Matheus e a galera não entendeu nada mas o que esse cara está falando um beijo do Matheus ele chegou na reunião dos irmãos que não conhecem no barquinho não tem um contexto de nada chegou no meio da reunião na igreja dos irmãos falou estou feliz que eu ganhei um beijo foi lá na frente pegou o microfone aí falou foi contar a bênção agradecer a Deus a bênção que eu recebi ganhei um beijo do Matheus agradeço a oportunidade em nome de Jesus as irmãs ficaram sem entender então está aí mais um beijo do Matheus para você um beijo do Matheus também para o Thiago André Monteiro para a Carol Simão do Clube Ictus que nos permitem estar aqui nesse momento que gravaram com a gente esse podcast muito obrigado por vocês na nossa vida um beijo do Matheus para vocês um beijo do Matheus para o Chico Gabriel o nosso editor editou esse programa que você está escutando agora e também um beijo do Matheus para todos os discípulos ingratos que não participam que não comentam que não repostam nos stories do Instagram o podcast que você o podcast no Marquinhos que você está escutando no seu Spotify no seu Deezer no seu Apple Podcasts no seu Pocket Casts onde mais você escute compartilhe participe faça com que nós conheçamos a sua pessoa não deixe de ser um discípulo ingrato venha ser um discípulo fiel então é isso né Tiago se você quiser mandar a sua epístola seu e-mail seu comentário mande na postagem do Instagram ou então no direct nosso ou então por e-mail ou marca a gente que a gente dá um jeito de ver o seu comentário e você vai aparecer aqui daqui a um mês certo? repete o e-mail repete o e-mail aí podcast arroba no barquinho ponto com repita não vem com isso de novo não você é idiota vamos embora falou gente muito obrigado e até daqui o próximo mês valeu galera tchau tchau vai segue ainda bem que não sei o que é difícil aí Chicão segura essa precisa editar não Chico esquece que no podcast no barquinho tem as bolinhas no final pode colocar isso no final não tem problema não e deu feedback tá dando feedback da edição passada caraca